Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Já encheu tudo, já acabou com tudo e não teve um prefeito, falando sério, tem 70 anos de idade. Até o primeiro prefeito que eu tô vendo fazer isso pelo povo é Rogério de Boa. Não é, nego? Não, falando sério, não é puxa saco, é que a realidade é essa, ele tá indo pro jogo, fora de eleição, fora de tudo. Nossa gente tá gostando, é Rogério de novo! Tchau!